O Lores, nós tivemos aí três veículos pesados, recuperados, veículos incluindo a unidade tratora e o semi-reboque do caminhão, em diferentes regiões do estado. Esse primeiro veículo foi recuperado na GO 436, próximo à Cristalina, Goiás, com adulteração tanto na unidade tratora do veículo quanto no semi-reboque. Também tivemos um segundo veículo recuperado na região oeste do estado, próximo à GO 060, que é um veículo que veio de São Paulo, foi roubado em São Paulo e recuperado aqui em Goiás. Que era um veículo bitrem que tinha a unidade tratora e os dois semi-reboques adulterados. Inclusive, esse veículo apresentava, o condutor desse veículo apresentava uma documentação de outro veículo com características semelhantes. Mas, durante a abordagem, foi detectado e acabou sendo apreendido o veículo e preso o indivíduo. E também, por último, nós tivemos uma carreta às margens da BR 153, próximo a São Luís do Norte, que também foi roubada e recuperada pelo COD. Também gostaria de ressaltar aí, Olores, que o COD vem realizando constantes operações em horários diferentes e tem dado um resultado muito bom. Inclusive, no tocante à criminalidade contra o tráfico de drogas, tráfico de armas, furtos e roubos de veículos pesados, qualquer veículo. E tem impedido que o crime saia ou entre nas nossas divisas do estado de Goiás e também nas rodovias goianas. Aliás, esse caso de São Luís do Norte aconteceu. O caminhão estava num canavial, né, Catão? Sim, exatamente. O caminhão foi roubado e foi abandonado em um canavial. E, durante um patrulhamento em uma das nossas operações, a equipe de COD logrou o êxito em localizá-lo. Esse caso do caminhão lá da JO060, traz mais informação para ele sobre esse caso do caminhão branco aí, Catão? Sim, esse caminhão, ele é um veículo que veio de São Paulo, foi roubado em São Paulo e estava com a documentação, usando a documentação de outro veículo semelhante a ele. E foi, durante uma abordagem nossa, que foi detectado os chassis do veículo adulterado, tanto da unidade tratora quanto do semireboque. Também foi apreendido e mais um veículo recuperado pelo COD. Três casos aí, né, de atuação do COD, três caminhões roubados e recuperados nas rodovias goianas, né, ou que passam aqui por Goiás. Mais um belo trabalho do pessoal do COD, que é o Comando de Operações de Divisa. Quero agradecer o capitão Sebastião Martins, toda a equipe do COD, pelo excelente trabalho. Essa turma, gente, é noite e dia, madrugada, circulando nas rodovias goianas em busca de bandido. E isso a sociedade tem que aplaudir e agradecer. Capitão, muito boa tarde, bom trabalho pra vocês.